Olá gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo que eu coloquei no canal quando comecei com o meu canal. Estive a ver a minha playlist e depois estive a ver visualizações de quando comecei e lembrei-me, vou partilhar novamente este vídeo e ver a comparação das visualizações, que já sei qual é que vai ser, para aí umas 500 visualizações e este vídeo teve 22 mil visualizações há 5 anos atrás, onde eu na minha opinião havia mais furor de suculentas, havia ainda um dia destas. Gente, dei uma pausinha aqui, há passar um trator e estava a fazer muito barulho. Ainda um dia destes, foi no último vídeo que eu publiquei, quarta-feira, estava uma seguidora a dizer que acha que já passou a febre das suculentas. E eu também acho que já diminuiu muito, apesar de que os vendedores também dizem que sim. E ela disse, eu pelo menos a acalmei, porque também é muito trabalho, depois dá muitos bichos e não sei o quê. Prontos. Eu ainda continuo a ser apaixonada. A única coisa que eu eliminei foi os canteiros, porque... Porque distragam-se muito ao tempo e é muita, muita câncer a proteger. Prontos, mas eu não estou aqui para falar disso. Estou aqui para vos mostrar, então, o segundo vídeo que eu coloquei no meu canal, quando comecei o canal. Para vocês verem a diferença de gravação, que a gravação estava péssima, parecia que estava assim a andar aos soluços. E mesmo assim, teve 22 mil visualizações. Por isso, vou-vos deixar aí o vídeo. E para vocês verem a diferença de gravação de agora para aquele tempo. O quanto evoluiu. Gente, espero que gostem. Deixem aí o vosso comentário. O que é que vocês acham. E, como eu, muito obrigada por estarem aqui comigo até hoje. Apesar de ter menos pessoas a ver, obrigada de coração a quem ainda continua aqui. Tchau, beijinhos. Até o próximo vídeo. O Manoel anda ali a meter a chapa e eu andava-o a ajudar. E eu vou ali no estante gravar para lançar este vídeo para as meninas. É um vídeo extra, mas fica aí para vocês verem. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Estou cá para cumprir um desafio. Que me foi colocado pelo canal Minhas Plantas, Minha Terapia Santana. Muito obrigada. Quero agradecer deles já pelo desafio. Fico sempre muito contente quando alguém me desafia. E, então, o desafio é para mostrar as minhas plantas pendentes. Ora, vamos lá. Então, vou mostrar para vocês o que é que eu tenho. Podemos começar por aqui. Tenho este espagno. Acho que é alfinete, se diz. Está muito grande. Olhem só o tamanho dele. Está. Agora tenho aqui esta. Queimou um pouquinho com sol. Que eu chamo-lhe a dama da noite. E olhem só a surpresa. Que eu ainda não tinha visto que está aqui. Olhem só. Que lindas. Magnífica. Esta flor é muito linda. Só tenho um problema. É que abre um pouquinho o tempo. Abre só um dia. Ela normal costuma abrir de noite. Certeza que foi o que aconteceu. E agora de manhã ainda está aberta. Mas logo já está fechada. Estava esta aqui. Esta abriu. Mas eu não dei por ela. Mas já está fechada. Fiquei mesmo contente. Mesmo linda. Agora vamos mais então. Aqui esta. Vamos ver se eu consigo focar. Não está a dar para focar aqui. Esta aqui. A gente olha para ela e diz. Ah, isto não tem. Parece uns paus. Não sei que piada é que isto tem. Mas isto está uma flor muito pequenininha amarela. Mesmo muito engraçada. Aqui em minha casa nunca deu flor. Mas eu quando comprei tinha visto. E achei muito engraçada. Agora vamos. Agora outra. Elas estão lá no alto. Vamos ver se eu consigo. Esta é uma. Uma oia. Se eu não me engano. Uma oia querri. E está em flor. Se consigo focar. A florzinha dela. Muito pequenininha. Mas linda. Também tenho esta aqui. Que eu chamo. Chamo-lhe os beijinhos. Mas tem outro nome. Mais. Onde é que eu tenho mais plantas. Vamos ver. Tenho esta aqui. Também. Olhem só. Eu não sei o nome. Vou mostrar a plaquinha. Que ainda existe aqui. A plaquinha dela. Espera. Mostra. Vamos ver. Aqui. A plaquinha dela. Não sei o nome. Às vezes são nomes super difíceis. De pronunciar. Então tenho este pendente. Está bem grande. Mais. Este. Cedum. Dedinho de moça. Mais. Tenho este aqui. Também não sei o nome. Está aqui um bocadinho. Escravo. Tanto sol que apanhou. Mais. Aqui. Acho que não vou conseguir mostrar para vocês. Mas. São umas. Crássulas. Não sei se conseguem ver assim. Ainda estão pequenas. Mas também são pendentes. Mais. Tenho este aqui. Também. Eu chamo-lo. Rabo de rato. Se alguém souber. A identificação correta. Pode deixar nos comentários. Que eu agradeço. Mas. Tenho aqui. Uma cestinha. Com. Ripçalos. Aqui. Aqui o meu. O coração. Amaranhado. Acho que também já tinha mostrado. Quando mostrei. O meu rabo de macaco. Mais. Um desenho de moça. Aqui. Também. Aqui tenho outras pendentes. Estão aqui todas baixas deste dinheiro. E agora vem o inverno. Para estar mais resguardadas. De geadas. Que aqui cai muita geada. Basicamente é isto. Tenho este aqui. É uma flor cor-de-rosa muito linda. E... Tenho aqui também esta fonte. Que eu montei com estes vasos. Tenho aqui um colar de... De... Chame-lo colar de rubis. Aqui. Também está muito lindo. Tenho aqui uma florzinha pequeninha. Amarela. Isto está tudo molhado. Estou a fazer este vídeo. Mas o tempo está de chuva. Mas para não prolongar muito este desafio. Que já me foi feito. Já andei no canal. Há algum tempo. Nos canais no YouTube. Por isso estou a fazer isto. Para não prolongar muito. Olhem só. O que eu encontrei aqui. Não é pendente. Mas olhem só a flor que esta planta dá. Engraçado mesmo. Mais... Mais... Pendentes. Tenho estas aqui também. Eu gosto muito desta matizadinha. Antes dos meus rabos de macaco. Tenho esta aqui que eu também gosto muito. Vamos ver se consigo mostrar. Também pendente. Não sei o nome. Mas também é muito linda. E é isto. Tenho este rabo. Também. Tenho este catecianinha. Olhem só gente. Vamos ver que a flor linda está a dar aqui nesta proteia. Não é uma pendente. Mas é linda. Deixa cá. Olhem. Mesmo muito linda. Isto foi uma... Uma arvorezinha que eu meti aqui por estaca. Está muito linda. Ora vamos ver mais pendentes. Mais... Mais... Tenho estes aqui também. Que são pendentes. Estas. Esta aqui. Crássula também. Este aqui. Que eu gosto muito. Está a começar também. A dar florzinha. Já está com florzinha. Mas dá uma florzinha muito pequenininha mesmo. Não abro mais que isto. É pequenininha. Mas é engraçado. Mais... Mais um ripsal que tem ali. Outro aqui. Este de sédum. Acho que é um sédum também. Também acho muito giro. E acho que os pendentes é isto que eu tenho gente. Tenho este aqui que é um sédum. É uma flor muito miudinha. Mas bonita. Muito bonita. O mais. Mais um aqui. Este também. E agora queria vos mostrar uma que não é suculenta. A estas aqui são. Estão a palete que eu vou metendo ganhinhos que partem. E agora já estão bem grandes. Já não é mudinhas. Já é suculenta as grandinhas. E agora quero mostrar para vocês. Veja aqui uma. A trepadeira. Também fica pendente. Não é? Cai assim os ganos. Que eu conheço por. Lágrima de Cristo. Olhem que florzinha linda que ela dá. Que eu adoro muito. Pronto gente. É isto que eu queria mostrar para vocês. Esperam que tenham gostado. Isto está tudo molhado. Que passou aqui. Sábado um furacão. Cá em Portugal. Houve alguns estragos. Por acaso aqui a minha casa não posso queixar. Mas houve zonas que sim. Pronto. Já era isto que eu queria mostrar para vocês. Para cumprir o desafio. Mais uma vez agradeço ao canal. Minhas plantas. Minha terapia Santana. E fico por aqui. Não vou desafiar ninguém. Porque acho que este desafio já está há algum tempo no YouTube. E é para não prolongar mais. Para vir desafios novos. Obrigada. Chau. Beijinhos. Quem gostou que compartilhe. Que se inscreva. Que deixe o like. Obrigada. Chau. Até ao próximo vídeo.